Vou apresentar com muito carinho, Diego e Ramon Eu tô machucado sem teu amor, viu? Sou mais um parceiro da solidão, ai Eu só sei chorar sem você aqui, viu? Sou mais um brinquedo nas tuas mãos, ai Oh, coração tá doendo, ai O seu cheiro de mim não sai Tô sofrendo demais, oi, 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 oi Oh, eu preciso encontrar você Não consigo te esquecer Você é minha paz Já pedi minha estrela pra te buscar, viu? Mas ela não consegue te encontrar Você faz de um jeito que me fez, viu? Eu te odeio, mas posso te perdoar Oh, coração tá doendo, ai O seu cheiro de mim não sai Tô sofrendo demais, oi, 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 oi Oh, eu preciso encontrar você Oh, eu preciso encontrar você Oh, eu preciso encontrar você Não consigo te esquecer Você é minha paz Mais uma vez Oh, coração tá doendo, ai O seu cheiro de mim não sai Tô sofrendo demais, oi, 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 oi Oh, eu preciso encontrar você Não consigo te esquecer Você é minha paz Diego e Ramon Diego e Ramon, vivo No nosso Boteco dos grupos